O que há? O que há foi que dá grande onda. Dá grande onda. Mas não tem nada que faz. Tá bem. Mas não faz nada, com certeza que nós estamos fazendo. Tá bom? Mas você não faz nada, né? Não faz nada. É como o lado, já não tem. Eu também a gente tem que fazer. Eu duvida um pouco. E você não está. E do lado, isso mesmo. E a gente está sentindo isso mesmo. Vamos falar também. E aí vamos falar de uma coisa. É uma situação todo bom? E aí vamos falar de outra situação, tá bom? Eu acho que não. É um pouco mais. É um pouco mais de tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL